Olá, seja bem-vindo ao vídeo de hoje, então já deixe seu like e já se inscreva e vamos para o vídeo. Copa de 2026, com 48 seleções, será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A candidatura norte-americana derrotou a de Marrocos por 134 votos a 65. Copa do Mundo de 2026, a primeira com 48 seleções, será disputada na América do Norte, com jogos nos Estados Unidos, no Canadá e no México. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, em Moscou, durante o Congresso da FIFA. A candidatura liderada pelos Estados Unidos teve 134 votos, contra 65 votos do Marrocos, que contou com o voto do Brasil, embora a CBF tenha declarado anteriormente voto na candidatura vencedora. A candidatura marroquina foi derrotada em sua quinta tentativa de organizar a Copa do Mundo. Uma confederação votou para nenhuma candidatura, e ainda houve três abstenções. Oito países não puderam votar. Guão, Porto Rico e as Ilhas Virgens Americanas, mais os quatro candidatos, Marrocos, Estados Unidos, Canadá e México, assim como Gana, que não veio ao Congresso, presidente da federação preso e sob intervenção do governo. A edição de 2026 vai marcar o início de um novo modelo de Copa do Mundo, com mais participantes, mais jogos, mais estádios e mais países organizadores. Em vez dos atuais 32 times divididos em oito grupos de quatro, o Mundial terá 48 participantes, divididos em 16 grupos de três. Os dois primeiros de cada chave avançam aos mata-matas, que terá uma fase a mais do que hoje. O novo formato da Copa do Mundo vai obrigar a FIFA a redesenhar as eliminatórias, já que todas as confederações terão mais vagas do que tem hoje. A Copa do Mundo da América do Norte será majoritariamente disputada nos Estados Unidos. Das 80 partidas do torneio, 60 serão nos Estados Unidos, inclusive a final. As demais 20 serão divididas igualmente entre Canadá e México. Será a segunda Copa dos Estados Unidos, que já organizou o torneio em 1994, e a terceira do México, que abrigou a Copa em 1970 e 1986. Esta foi a primeira vez em décadas que a escolha da sede da Copa do Mundo se deu numa votação aberta, com a participação de todas as associações nacionais de futebol. As sedes dos mundiais de 1990 a 2022 foram escolhidos pelo 24 integrantes do Comitê Executivo da FIFA, hoje rebatizado de Conselho da FIFA. A última delas, que resultou na vitória de Rússia, 2018, e Catar, 2022, foi marcada por denúncias de corrupção e compra de votos. A eleição desta quarta-feira teve os votos de cada país tornado público imediatamente num telão no centro de convenções onde ocorreu o Congresso da FIFA. Para convencer os eleitores, a candidatura da América do Norte prometeu lucro-recorde para a FIFA e para as associações nacionais. Numa apresentação de 15 minutos para a plateia do Congresso da FIFA, o presidente da Federação Americana de Futebol, Carlos Cordeiro, prometeu uma arrecadação de 15 bilhões, com lucro de 11 bilhões. Como comparação, a Copa do Mundo de 2014 teve faturamento de 4,8 bilhões de dólares. A disputa pelos votos foi marcada pela sombra do presidente americano, Donald Trump. Os marroquinos usaram a postura agressiva do presidente americano para convencer eleitores. O próprio Trump se envolveu pessoalmente na campanha americana. Ele escreveu cartas ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, na qual prometeu conceder vistos sem preconceitos para atletas, dirigentes e fãs de todos os países que disputarem a Copa. A Copa do Mundo de 2022 será disputada no Catar. Para 2030, só há uma candidatura oficialmente lançada por Argentina, Paraguai e Uruguai. É provável que China e Inglaterra também se lancem. Não há data prevista para a FIFA tomar essa decisão. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar. Até o próximo vídeo. Obrigado. Gostou do vídeo.